E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje o negócio é o seguinte, vocês lembram que uns dias atrás, ó, eu pintei o meu carro, no caso, eu envelopei, na verdade, né, eu não pintei, de vermelho. Meu carro era branco e eu meti um vermelho nele aqui, mano, o negócio ficou chave. Vai falar que vocês não concordam comigo, que o negócio não ficou bruto. Ficou monstro, não ficou bruto. Ficou muito louco, mano, meu carro vermelho. E eu também tinha comentado em um vídeo que eu tinha um projeto pra pintar as rodas da Z1000, né? Eu falei pra vocês que aquelas rodas não estavam legais, eu não tava gostando muito do jeito que tava, sabe? Tipo, tava umas rodas pretas, tem uns detalhes verdes, tem uns detalhes cinza, e eu falei, mano, essas rodas, tô muito morta. Então hoje a missão é a seguinte, é pintar as rodas da Z1000. Na verdade, eu já mandei a Z1000 pra pintar as rodas já tem uns dias. Quem acompanha o canal, todos os vídeos aí, viu que eu soltei a chave da Z1000 na mão do Thiago. E agora chegou o momento da gente ir lá no Thiago pra perguntar pra ele o jeito que tá a Z1000. Porque, sério, eu tô com muita saudade dela. E a XJ, ela tá quebrada. Olhando de assim, parece que tá tudo certo, mas parece que tem alguma coisa faltando ali no meio da roda, tá ligado? E a XJ tá com um grande risco aí de quebrar. Enquanto eu não colocar aquela peça na roda, eu não vou poder ficar andando com a XJ, porque eu já senti que ela tava balançando. Inclusive, eu até tinha emprestado ela pro Lucas e avisei. Lucas, evita empinar com a moto hoje, porque eu vou precisar levar ela pra colocar esse negócio. Porque, mano, eu tava dando umas puxadas, tá ligado? Que a moto chegava a balançar. É um negócio sinistro. Mas bom, vamos pegar nosso carro, vamos lá no Thiago. Lembrando aí, galera, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site. Tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, loja021.com.br. Lembrando que eu tô indo pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos lá, em busca da Zemil com as novas rodas. Bom, então, vamos lá, né? Bom, cheguei aqui no Thiago e, mano... Você precisa se acalmar, cara. Cadê minha Zemil? A Zemil tá pronta, cara. Faltam alguns detalhes, mas eu vou te entregar ainda hoje. Mano, eu preciso da minha moto. Preciso muito caçar as interesseiras, tá ligado? Caçar as interesseiras do Zemil? De Zemil. Não é mesmo? Hoje, sem foto, você vai ver essa moto. Pode ser? O que você vai fazer? Por enquanto, você vai tomar um cappuccino pra você dar uma acalmada. Eu vou ajeitar tudo, certo? Você vai pra sua casa e eu quero fazer uma surpresa pra você lá na sua casa, levando a Zemil até você. O que você acha? Eu não posso laver ela na oficina? Não, não. Se você for laver, vai estragar. Ah, mas eu queria ver. Não, eu vou cobrir ela lá na sua casa, porque eu queria fazer aqui, na verdade. Como você já falou que já tava vindo, e a gente precisa fazer um negócio lá da Z4, então eu vou levar a Zemil pra você na sua casa. Bom... Se você não gostar, eu vou cortar o bagulho fora aqui, irmão. Mano, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar aqui o cappuccino. Bom, pode o cappuccino. Ele me trouxe aqui um cappuccino. Aqui, o cappuccino aqui, a chocolate, a luterra do negócio. Senta aqui, senta na poltrona aqui, relaxa, negão. Relaxa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar esse cappuccino aqui. E aí eu vou voltar lá pra casa, ver se você já leva a moto. Já vou com ela ligada, vou chegar lá, quando você abrir o portão, você abre, mas não vai lá fora. Eu vou entrar, vou cobrir ela, aí você vem. Ai, meu... Fechou? Beleza, hein. Tá bom, molecada. Espere verão. Zemil nova. Vai lá terminar, então. Vou, vou lá, vou lá tentar. E eu vou comer esse negócio aqui, mano. Tá com uma cara boa, hein, velho? Ixi! E vamos fazer então o que o Thiago falou. Vou pegar, vou voltar lá pra casa. E vou esperar ele chegar lá com a Zemil. Pra daí a gente ver o jeito que vai ficar a moto. Se a moto vai ficar top, se não vai. Oremos, meus filhos. Oremos. Bom, o Thiago acabou de chegar aqui. Ele já chegou filmando o vídeo dele. E ele me avisou que tava chegando no portão, né, com barulho. E eu peguei, já abri o portão e escondi aqui. Ele entrou pra dentro, colocou a moto. Colocou numa capa, tá ligado? E agora eu preciso ver o jeito que vai ficar o negócio ali. Não dá pra ver nada. Nada, mano. Olha aqui, galera. Olha o jeito que tá escondido a moto nessa capa. Não dá pra saber qual a cor da roda. Tá totalmente preto. Parece uma moto... Bagulho meio do outro futuro. Nossa, tava com saudades em mil, hein, velho? É mesmo, nego? Mas também, né, mano? Deu uma enrolada, viu? Chuvinha, tá vendo? O tempo já tá com chuva. Deu uma chuviscada ainda saindo de lá, mano. É, parece isso mesmo. Mas conseguimos trazer. Tá bom? Tá aí. Já posso puxar, não? Vamos já fazer. Já posso puxar ou não? Não, 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 não. Agora você pode filmar, Mike. Agora você pode puxar, mano. É agora, hein? Não, você puxa. É melhor, porque senão eu vou errar ali, ó. Daí eu já vou ver. Então tá bom. Você sabe puxar na vez. Tá preparado? Tô preparado. Vamos lá, mano. Eu quero ver. Espera que você goste, mano. Espera que você goste. Mano, essa é as novas cores da roda da ZVIL, moleque. Caramba, ficou da hora, hein, mano. E aí, papai? E aí, negão? O que você achou? Olha o jeito que ficou. Hã? Ficou zica, né, mano? Nossa. Tá vendo? Dependendo do tom, a gente puxou um pouco mais claro. Pra hora que você estiver rodando e tal. Mas se você quiser deixar depois mais parecido assim, ó, também dá. Ah, mas tá bem parecido, não tá? Tá, tá. É porque, mano, dependendo do jeito que você olhar, vai ficar de um jeito. Essa pintura aqui é coisa de louco, velho. Nossa, que bonito que ficou as em mim, hein, rapaziada? Pena que tá sujo, né, porque... Agora sim. Pegou um barrinho ali, um negocinho aqui. Pô, parece que ela ficou maior, né, mano? Ficou, mano. Você também achou? Ah, ficou muito mais louca, nego. Vou colocar no sol aqui mesmo. Olha que louco, mano, que fica. Pô, porque se você olhar aqui, olha aqui, ó, quando bate o sol aqui, ó. Aonde? É clarinho, mano, ó. Aonde? Aqui, ó. Aqui? Olha aí pra você ver. É. Tá vendo? Aham. Nossa, mas ficou louco, hein? Ficou massa, né, nego? Céu, louco. Ela levantou a moto, rapaziada. Parece que a moto ficou até maior, tá ligado? Vamos dar um punho em ela. Ficou louco, mano. Dá um banho em ela. Ficou liça as rodas. Vai ficar assim, filha. Cara, eu gostei, velho. Gostou, legal? Gostei. Mano, massa, massa. Valeu pela confiança. Essa tonalidade aqui, ó, de verde, ó. Ó. Nossa Senhora. Orou muito com a moto. Agora é só casar, né, mano? É, agora só o cano. Roda nova. Não, mano. Mano, ninguém segura o Mark 021. Ninguém segura a Zemil, hein? Ih, tem só que em nove milhões a bichinha vai voar. Vai voar. Verdade, hein, mano? Mas vai vir coisa nova. Vai voar. Você sempre surpreende, mano. E falando nisso, eu queria agradecer todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Todo mundo mesmo que tá chegando aí. Tá chegando aí mais ou menos aí umas 15 mil pessoas por dia. Tá chegando muita gente por dia aqui no canal. Então, galera, muito obrigado mesmo de coração. Vocês são demais. E quando a gente chegar a nove milhões de inscritos, a gente vai ter que lançar uma moto nova aqui no canal. Afinal, foi uma promessa. Eu tô muito apegado com a Zemil. Eu sei que vocês também estão. Mas é a vida, mano. É a vida. Olha o jeito que ficou. Vai vender mais fácil essas rodas, né? Agora você imagina se nós pintássemos as rodas de um H2 de verde. Nossa, mentira. Já pensou? É a próxima moto, é H2? Ponto de interrogação? Não, 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 não. Não, 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 não. Mas é por isso que eu tô querendo dizer. Ah, é? A Rosado se apega com a moto. É isso mesmo, mano. Mas, mano, eu sou apegado mesmo de verdade é com a XJ, porque a XJ tem história. A XJ não vai embora. Você que me conhece desde o começo. Desde o começo, mano. Você tá ligado que a XJ tem história. Desde o sempre. E as nave aqui, mano, é sonho de qualquer um, meu sonho, tá ligado? Mas também não tem como você colecionar a moto. Não, não. Três motos, né? A Today vai lá pra você. Acho que é a mais legal. Que a velhinha, a antiga, aquilo ali tem história. Eu tô com um projetinho pra ela. Projetinho pra ela. Aqui a moto ficou zica. Ficou, né? Ficou, meu amigo. Espero que vocês tenham gostado, principalmente a molecada aí do outro lado aí. Comenta lá. Comenta, comenta com força, mano. Deixa no comentário aí o que vocês acharam dessa pintura. Porque a gente vai estar de olho. E vamos ver se agora, mais pra frente, ou então agora já mesmo, a gente começa aquele projeto que eu tinha falado da XJ, de mudar tudo. Você chegou a ver esse projeto? Eu já ouvi falar e vamos aproveitar aqui. Já vamos chegar no veredito. Fala aí, fala aí. O que eu tava pensando em fazer na XJ era talvez mudar isso, isso. O que é vermelho. Tudo que é vermelho. Pra que cor? Pra qualquer outra cor. Porque eu acho que vermelho, a galera já tá vermelha. Laranja. 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 Laranja também, ó. Vai que vira uma... Verde. Xoxota zaqui. Um verde mais forte que aquele lá ainda, ó. Se você vira o quê? Xoxota zaqui. Xoxota zaqui. É, eu acho que um laranja e um verde ia ornar, hein? É. Ah, aí eu vou deixar a galera comentar aqui também. Então mais um comentário. Pra gente pegar e ficar de olho. XJ, ó. Se vocês acham que ele deve ficar desse jeito aí, digita 2. Se vocês acham que a gente deve mudar, digita 3. 3. 3. Digita 3. Beleza? E bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando, não esquece de se inscrever. Porque quando a gente chegar nos 9 milhões, igual eu falei pra vocês, a gente vai lançar uma moto nova aqui no canal. Beleza? E também não esquece de dar uma passada lá no canal do nosso amigo Tiago. Se inscreve lá no canal dele. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí 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 E aí